Então galera, vamos continuar jogando aí Cyprofilter 3, espero que vocês estejam gostando aí do detonado aí, vou até o final desse jogo galera Então, quem tá curtindo deixa aquele like, quem não tá curtindo, senta e assiste aí que vai dar bom, vai dar bom Vamos lá Caramba, o helicóptero lindão, muito lindo Então bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Gabe acaba de salvarme de uma emboscada soviética Como os dois luchávamos contra os russos, acabei de distraerlos para que ele pudesse entrar com o caminhão na cidade Olha o cara aí, mano, mal dá pra ver a roupa dele, olha lá É um atirador de elite Atirador de elite, velho Não me viu, toma Se eu tivesse vindo pro outro cara aí É um atirador de elite, velho Então e não viu carmas ele me viu primeiro caraca tem um cara que ainda né ele não vai virar de costa não, queria matar de faca mas ele não vai virar peguei de assalte peguei de assalte, o colete está cheio é tipo um lugar de observar né filha da mãe eu vou matar na faquinha filha da mãe estava aqui em cima só observando o caminho vou baixar o telefone estão mandando mensagem na hora que eu estou gravando na hora que eu estou gravando eu estou gravando vou descer de novo por ali isso que é bom você não ter pressa para fazer a missão que você acaba surpreendendo os inimigos matar de faca no ciprofilter não tem preço olha lá mais um cara filha da viado eu não vi esse cara não tem preço cadê a mãe? mete a cara agora filha da mãe droga droga não me acertou ainda o cara está de colete mas é o que? nem sempre eu não vi o cara o cara estava bem posicionado o cara alertou esse maluco aqui aparentemente não tentar matar de faca fui visto o cara está meio preocupado acho que o barulho do tiro caramba caramba o cara atirou em alguma coisa que está ali bem estou vendo que ele vai atirar em alguma coisa que está deixa eu pegar aquele colete ali feganistão é feganistão aqui é feganistão deixa eu ver o que é localização ah não lembro qual é o nome dessa missão beleza vou tentar ser mais rápido um pouco vou tirar essas caixas vou tirar essas caixas com certeza tem um sniper aqui nesses corredores já tirou em alguma coisa já tirou em alguma coisa que explodiu aqui mas eu não quero nem saber aquela sacada que eu estava lá não era? aqui era o caminho vou te pecar viado o que é isso? que esse galo está fazendo ali dentro da parede? deu a localização de outro cara achei tinha dois snipers estava usando o sniper Caraca, essa arma aqui ela vê através da parede velho, é calor, olha que maneiro, o corpo já esfriou, já sumiu, sei lá. Hum, achei dois atiradores, só vou matar na surdina, me viu, me viu, ele tá aqui em cima, ele tá aqui em cima, não, ele não me viu, me viu ou não me viu, não sei se ele me viu, não sei se ele me viu, como é que eu tô assim, queria passar a faca no pescoço dele velho, tá correr aí pra não chamar, alarma ele, Droga! Filha da mãe, mano. Cadê ele? Tá lá em cima. Olha lá, de encostar na parede, olha. Não tem como chegar lá em cima não, mano. Eu tô encostando na parede, olha lá. Abaixou. Pronto. Acabei com a palhaçadinha dele. Eu quebrei o cara. Pra onde agora, mano? Ah, tá aí, onde tava aquele cara? Cuidado com essas partes, que pode ter coisa de... Ah, tá aí, ó! É, tôinho. Tio. É. Tio. 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 Aqui é a Campa aberta, né mano? Aqui eu já vim já, pô. Tá ficando alguém deitadinho ali, ó. Será que eu consigo matar ele na faca? Não me viu, viu? Caralho, viu? Agora não dá mais. Agora não dá mais, né, velho? Mas é o quê? Coletivo. Eu ia tentar pegar na faca, mas até eu subir aqui, ó, ia acabar me vendo mesmo. Vou usar a PK aqui, porque de longa distância tem que ser um rifle. Um 762 aqui, ó. Bem complicado. Pra cá não tem nada. Isso aqui é aqui dentro, mano? Bem, como é um corredorzinho pequeno, eu vou usar uma 12, mano. Caramba, o afegano é tão mexido. Filha da puta! Filha da polícia, me assustou, velho. Nossa, o cara me assustou, mano. Ah, mano. Vai cagar no mato. Porra, 14 segundos pra sair. Vaza daí, mano. 10. Sai. Vai explodir, porra. Sai. Explodiu, né, mano? Nossa, mano. Sim. Você foi. Bom trabalho. Os soldados que patrulhavam na rua se foram indo para cá. Espero que possa aguentar o chaparão. Vamos lá. Soltei. Mete a cara assim não, velho. Tô falando no rádio ainda. Só vou voltar lá pra ver como é que ficou lá, ó. Nossa. Ai, ai. Para de... Toma também, seu otário. Mano. Mano. Ué, é, mano. O cara dropou do nada. Vocês viram? É com o maior sangão meu, mano. Mano, olha isso, velho. Que merda. Mano. O que que foi isso, gente? Mano, não entendi nada agora. Agora deu um... Eu acho que ele... Não sei, cara. Tem um cara aqui, ó. Vai lá. Mete a carinha aí, vai. Vai, Julieta. Andou. Acabou a munição. Mano, a munição acaba sempre no período. Vai lá. Eu entendi. Vai. Vai. Nossa, mano. Tá... Complicada nesse lugar aqui. Tá complicado, mano. Seis tiros. Preciso de arma, gente. Sai. Vai, gente. Acabou uma sonoreada, mano Tá de sacanagem Tem um cara que quer me trocar Quer trocar de cantinho comigo? Sério mesmo Tem uma bala na minha pistola Ah, esse cara tá de sacanagem Esse cara tá querendo sacanhada, não? Eu sei que tu tá aí, otário Tá pensando que tu tá escondido? Tá saindo Vai lá Toma Tava de 12 ele também Porra! Antigador de nai... De nai... Fiquei até nervoso Antigador de elite, mano Cadê ele? Tá aqui em campo aberto, mano Achei Acha Pensa, hein? O sangue tá pequeno Acheiador de sniper Acheiador de elite pra tudo que é lado Dois caras na... Na porteira da fase E o cara rolou ali Caraca, tá vindo Tá bom, munição Um tiro de pistola Um tiro de pistola Vai ser minha única... Toma Quero mais arma, mano Pistolinha comum 20 tiros Droga! Tem enxador de elite ali Enxador de elite é fogo, cara Caramba, mano Só pode tá nesse corredorzão aqui Ele se esconde Tá de zoação, velho Tu vai fazer isso mesmo? Tu vai fazer isso mesmo? Tu vai fazer isso mesmo? Sério? Logo comigo Era esse cara que tava Acho que o corredor do Afeganistão é fogo, mano Mais um carinha ali Engraçado que eu já apareço Que eu já tive aqui Que barulho, velho Filha da mãe Filha da mãe, mano No alto Olha ele Filhają Filha 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 Quem vai me ver, cara? É uma mulher, mano, parece. Ah, mano, mentira, mano. O cara dropou em cima de mim, mano. Eu ia quebrar o outro cara na faca. Ah, mano, não doa. Mentira, velho. Os caras estão dropando, cara, na tua cara. Ah, ali onde estava? Opa. Que droga, velho. Porra, tá de sacanagem esse cara, mano? Porra, vou tocar com muito troca, seu atalho. Ah, mano, que que é isso, velho? Sério, vim? Caramba, velho. Aqui que o cara dropou. Porra, tá de sacanagem, velho. Porra, mano. O jogo tá trollado, velho. Tá trolando. Porra, dá bem. O coletezinho de lé pra facilitar a minha vida, né? Relaxa aí que vai dar bom. Aqui. Dropou ele. Ah, canalha. Vai. Vai. Sete tiros. Caramba, o corredorzinho soa muito igual, mano. Aqui parece que já houve a explosão, né? É, deve ser aquela parte que eu já tinha explodido antes, né? É, aqui os corredores têm ligação entre si, né? Aqui parece que é só essa parte do corredor aqui. Quero passar pro outro lado. Aqui, vai ser pra cá. Osama Bilal, hein? Osama Bilal. Opa! Aquele é foto do mapa. Não tem nada aqui. Porra, tô nem vendo onde os caras tão indo, mano. Puta merda, velho. Aí é fogo demais. Vamos brincar de rifle, então. Tô vendo vocês, tá? Caramba, o cara veio atrás, mano. Filha da mãe, mano. Vem atrás. Então, toma. Então, toma, então. Agora, o que divide a gente é uma parede. Toma. O que divide a gente é uma parede. Aqui, ó. Ah, baixou o coquinho na hora certa, né? Homem, vai atirar na minha cabeça? Sério isso? É sério isso? O que vocês estão querendo atirar na minha cabeça? Não dá, não. Ó, o maluco bem aqui, ó. Eu vi ele aqui no corredor. Ó, ó, ó. Ó. Eu sabia que tu tava aí, cara. Eu te vi de longe. Você ia prendê-la, cara, seu otário. Ó, mais um maluco lá. Ó, lá embaixo. Tô vendo aqui, ó. Ah, tá de 12. O cara ainda me acertou um bolinho ainda, mano. O cara me arranhou, hein. Nossa! Cara, tem uns caras que atiram a dor especial. Eles atiram. Na face, mano. Se demora, eles bombeia, mano. Não dá para aparecer assim, é. Headshot, mano. Tu sai. Não dá para aparecer headshot, tu sai, mano. Tiro na cabeção. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidão no mapa. Ah, tá. Já sei onde é. Ok. Para lá, correto? Ok. Já sei onde é, já. Essa fase da Afeganistão aqui. Eita, porra. Onde eu estou? É que é em algum lugar aqui, mano. Finalzinho da porta aí. Só que vai estar... Vai, mano. Sobe. Tem ninguém protegendo o bagulho. O cara lá em cima. Tá de costas. Zoniei ele. Peguei uma arma... Nossa, olha a arma que eu peguei, velho. Se liga. Essa, através da parede, tu atira. Tu vê que ele mesmo não está aparecendo ali, né? Acho que quando você... Ela acaba... Que delícia de arma, hein? Olha. Tum! Olha aí, olha aí, olha aí. Olha esse aqui agora. Olha. Bom face. Show de boa. Mas eu vou ficar utilizando essa toda hora. Vamos gastar a brincadeira. Objetivos. Um franco atirador. Já tem um sniper na parada. Descarreguei o pente, filho. Ah, ainda tem um sniper ainda aqui. Caramba, meu irmão. Acabou a arma na hora errada, hein? Ih, vai tomar. Olha isso. Toma. Tem mais um atirador de elite. Cadê esse otário, mano? Pior que eu vou ter que me expor para ele se mostrar. Para mim eliminar ele. Eu não sei onde está ele. Seria. Pode estar em qualquer lugar. Escuta. Se eu for para onde? Achei, otário. Está escondido, hein? É uma mulher, mano. Pronto, filho. Acabei com a tua brincadeira. Acabei com o seu brinquedinho, filho. Agora. Objetivos. O que tem que fazer? Vamos ver. Caramba, tem que sair agora. Só. Só passar. Só achar aí o ponto de extração. Tiramos foto daí já. Achar o ponto de extração já era. Deixa eu ver o mapa aqui. Ver se de repente mostro. Ah, tá. Entendi. Possa ser que seja aqui, ó. Será que é aqui, mano? Parece que sim. Aqui não tem saída. Tem que subir mais. Tem que ter muito cuidado, cara. Entendi. Pra cá. Pra cá. Passar por aqui, ó. Que geralmente é meio bugado. Ali o helicóptero pra cá, né? Tá dizendo que é ali. Impossível ser ali. Impossível ser ali. Não tem passagem pra cá. Você tem alguma passagem aqui? Não. Não pode ser ali. Impossível ser ali. A não ser que eu tenha que dar a volta por aqui. Porra, se passar em bequinha assim, é mó furada, velho. Será, mano? Que é pra cá? Sobe aí, filho. Caramba, mano. O cara apareceu do nada. Fala aí, ô otário. Fica aparecendo pra me atrapalhar não, filhão. Caramba, velho. Mano. É só sair de onde eu tô. É, não é pra cá. Com certeza. Pô, baixou o saco. O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu filho? Caramba, mano. O que esses caras tão fazendo, filho? Brotou um montão de uma vez só. Era pra ser aqui o helicóptero. Não vem. Atire em mim não, otário. Era pra ser aqui, né? Ah, segundo ponto de extração. O ponto de extração é em cima desse ônibus aí, parece, né? Nossa, os caras tão arrepiando. Falei ter que sair daqui. Zona de extração. Tá lá. Ufa! Objetivos completados. Solicitando evacuação. Objetivos completados. Solicitando evacuação. O que é o cara, porra? Pronto. Até geral. Eu usei a arma. Agora eu fui malandro. Eu usei a arma que eu peguei, que atravessa a parede, pra chapoletar eles mesmos, né? Tá lá, galerinha. Nossa, essa fase do Afeganistão foi o odo do Borongodov. Meu irmão. Galerinha, fechando por aqui, muito obrigado se você assistiu até aqui. É sinal que você tá gostando, né? Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto, galera. Lembrando a vocês, os detonados estão na playlist do canal. Mais um aí. Sai pro perfil T3 do PS1, beleza? Forte abraço a todos. Até daqui a pouco. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.